De que forma que podemos caracterizar o inchaço na região genital e as consequências a longo prazo desse tipo de problema? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos saber o que está por trás do inchaço que pode aparecer na região genital e quais que são as possíveis consequências desse problema a longo prazo. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas, conhecidos, a fim de que essa informação útil chegue ao maior número possível de pessoas. Ao tentarmos explicar para os pacientes por que muitas vezes esse paciente apresentou um quadro de inchaço na região genital, nós devemos entender basicamente duas diferenças fundamentais. A diferença de edema e a diferença de um linfedema que acontecem nessas regiões. O edema é o acúmulo de líquido rico, geralmente em proteína, fora do meio celular, no meio extracelular da célula. Enquanto que o linfedema é o acúmulo da linfa, que é um líquido rico em proteínas que se acumula no meio dessas células. E quando existe esse acúmulo de maneira crônica, basicamente esse órgão genital tende a aumentar de tamanho aos poucos. Como que geralmente é a diferenciação clínica ao olhar esse paciente que tem esse inchaço? No edema, geralmente esse inchaço é o inchaço mais mole. Você aperta esse inchaço e ele tende a retornar muitas vezes para a sua conformação original, até mesmo de maneira mais rápida. Enquanto no linfedema, ele é o inchaço mais endurecido. E se você aperta ele profundamente, muitas vezes ele demora a retornar à sua conformação original. Mas isso é para tentarmos estabelecermos uma diferença entre esses dois. Para ver se aquilo foi causado por um edema ou se é um problema na drenagem da linfa que causou esse linfedema. Quando existem situações mais agudas, ou seja, situações que aconteceram de maneira mais repentina, é mais provável que aquele inchaço seja causado pelo edema que aconteceu naquela pele. Vamos a alguns exemplos para tentar entender essa situação. Por exemplo, se esse paciente tinha uma parafimose, o que é isso? É um anel de pele do prepúcio que acaba estrangulando a cabeça do pênis. Nesse caso, como isso se estabelece de maneira abrupta, se estabelece de maneira rápida nessa circunstância, provavelmente aquilo que se estabelece naquele órgão genital desse paciente é um edema. E tão logo se desfaça esse anel que causou essa apertura, que se apertume na região genital, esse inchaço, esse edema acaba regredindo espontaneamente. E outra situação também que sempre deve ser lembrada é o anjoedema. O que é isso? É o contato com alguma substância que causou uma alergia, causou uma reação alérgica no órgão desse paciente, que é caracterizada também pelo surgimento de um inchaço abrupto, um inchaço súbito no órgão genital desse paciente, fazendo com que o mesmo tenha esse aspecto aumentado, caracterizado por edema nessas circunstâncias. Uma das diferenças é que, tão logo você pare desse estímulo que causou o edema, esse edema tende a retornar para a conformação original do órgão, cessando completamente o inchaço que aconteceu ali. Quando o paciente tem um linfedema, geralmente essa ocorrência é uma doença crônica, justamente da drenagem da linfa da região genital desse paciente. Determinadas doenças podem cursar com o entupimento desses vasos linfáticos, fazendo com que esse paciente tenha uma dificuldade dessa drenagem da linfa. A causa mais comum em áreas tropicais desse tipo de problema é a filariose, que é um verme que obstrui esses vasos linfáticos, fazendo com que exista um edema na região genital desse nosso paciente. Outra causa que pode acontecer são pacientes que ainda não descobriram que tem doença de Crohn. A primeira manifestação em alguns pacientes da doença de Crohn pode ser a presença de um inchaço na região genital, que vai se acumulando ao longo do tempo e tende a ficar crônico. E só depois que aparecem os outros sinais da doença de Crohn, que são a diarreia, perda de peso, fezes com sangue, em alguns casos. Mas a primeira manifestação desse tipo de doença pode ser a ocorrência de um linfedema na região genital. A região genital vai ficando cronicamente cada vez mais inchada. E outras ocorrências que sempre devem ser questionadas para o paciente é se esse paciente não injetou também substâncias, corpos estranhos ou substâncias proibidas no seu órgão genital. Por exemplo, em silicone industrial, que muitos homens relutam às vezes em nos falar que eles fizeram esse tipo de procedimento. Isso também pode causar um processo inflamatório que, em última análise, pode também levar a esse inchaço, esse linfedema crônico. Certas doenças inflamatórias, tais como a tuberculose, amiloidose, sarcoidose, que são doenças inflamatórias que podem acometer os vasos linfáticos, também podem cursar com esse aumento significativo do tamanho da genitália. Doenças sexualmente transmissíveis, tais como o linfogranduloma venéreo, que aumenta os caroços, faz com que aumente as ínguas na região genital, impedindo a drenagem adequada dessa linfa, também é uma causa que pode fazer com que esse paciente apresente um inchaço crônico na região testicular. E também devemos lembrar de algumas causas congênitas que esse paciente possa apresentar, tais como o que nós chamamos de doença de Milroy, que o paciente nasce sem esses vasos linfáticos e desde que ele se lembra, desde a sua infância, é que ele tem um edema localizado principalmente nas pernas e na região genital. Como que é o tratamento para esse tipo de problema? Geralmente é você tratar a causa que está desencadeando esse linfedema crônico. Se for doença de Crohn, você pode ter que tomar corticoides, pode ter que tomar imunossupressores. Se for tuberculose, você vai tratar com alguns medicamentos, com alguns antituberculínicos que você administra para tratar esse tipo de problema. E a depender de outras doenças que esse paciente possa ter, pode ser mesmo necessária microcirurgias e até mesmo drenagens linfáticas podem responder bem nesse tipo de paciente. Como você viu, é fundamental tentar estabelecer a causa desse tipo de problema para que consigamos tratar adequadamente o nosso paciente. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.